E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou o Igor Hoje a Vicky tá aí no passageiro, tô de caminhão e olha o brabo aqui, ó Primeiro evento dele, pintadinho, bonitinho, a gente vai colocar a lojinha lá, a loja BR Club lá 186 vai ficar à disposição lá, quem sabe eu dou uma voltinha, vamos ver, tô chegando agora no evento Cassio, Juninho, Mitsuo, rapaziada já tá lá E disseram que o evento tá lotado, velho, evento da Car Project, do Fernando Eu tô atrasado, né, velho, como sempre, virei à noite mexendo no carro Eu, Titi, patrão, o animal, né, confere o vídeo aí se você não assistiu Mas tamo chegando, velho, tamo chegando e eu vou gravar pra vocês lá como é que vai ser a reação da galera O que o pessoal vai tá achando do carro E aí, só acompanha aí, vamos que vamos E aí, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos E aqui Olha o louco Vamos, 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 vamos Vamos lá. 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 Gasolina. Vamos lá. 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 É nóis, é nóis Não dá mais pra enxergar nada Não dá pra enxergar nada mais Olha lá Olha a gente, olha a gente Olha a gente, olha a gente Olha a gente Tá aqui, tá aqui fora Ô, Pia, depois eu ligo pra você Vou parar o carro lá É nóis, gay Valeu É foda Tchau